O ônibus vindo de Goiânia, está parado aqui no Nilo, aqui em Barra do Garços. Temos ali os enfermeiros, pessoal profissionais da saúde, todo equipado. E tudo indica que tem uma pessoa ali que está com o coronavírus, né? E aí por isso o ônibus foi parado aqui, os profissionais de saúde vão fazer o procedimento ali.